Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou começar então a resolver alguns exercícios pensando na segunda prova que a gente vai ter, beleza? Então eu vou começar falando de função proposicional e quantificadores. Então só para relembrar uma teoriazinha rápida aqui, né? O que que são os quantificadores? Nós temos dois, certo? Então o para todo e o existe, certo? Então com eles aqui a gente vai reescrever essas fórmulas bem formuladas, certo? Usando símbolos. Então eu vou resolver o primeiro exercício da lista 5, tá? Eu vou deixar o link dessa lista para quem, caso alguém não tenha essa lista ainda, para poder fazer o download, beleza? Então a gente começa como aqui o item A, né? Ele diz todos os cães são mamíferos. Então eu olho primeiro esse quantificador todos. Então eu sei que esse todos está relacionado a este símbolo aqui, certo? Então todo alguém, né? Então como que eu vou escrever primeiro esse alguém? Não posso escrever aqui todos os cães direto, porque cão para mim, para a gente, né? Vai ser um predicado, certo? E o predicado a gente tem que então primeiro escrever esse símbolo dos cães. Então como que fica, né? Então todos os x, certo? Então esse x é uma coisa genérica. Então todo x e esse x então tem que ser cão primeiro, né? Então a gente vai usar a letra C para esse predicado. Então c de x, ou seja, para todo x e se esse x for cão, então o que a gente tem? Que esses cães são mamíferos. Então vamos usar a letra M. E aí para lembrar um pouco a teoria também, né? Se todo mundo for cão aqui, se todo esse x for cão, então ele é mamífero, certo? E aí uma coisa que vai aparecer bastante é esse quantificador todo, para todo, vai normalmente estar relacionado à implicação. Então se todo mundo for cão, então é mamífero também, beleza? Então a resposta está aqui, certo? Para esse item. Vamos para o próximo. Então existem cães que são albinos. Então primeiro vamos ver os elementos aqui, né? Então existem cães, para a gente vai ser um predicado, vou usar o C, que são albinos. Então A. Só para lembrar, né? Normalmente a gente usa a primeira letra aqui do nosso predicado, certo? Então tá bom, só lembrar que esse x que a gente colocou no item anterior, ele vai aparecer como uma coisa genérica, certo? A gente normalmente vai usar esse x. Então existem cães. Não vou colocar que existem c, mas existem x. E esse x pode ser cão, que é o que está escrito aqui. E aí quando a gente fala de existe, né? Eu não vou usar o mesmo conectivo aqui do para todo, por quê? Existe cães e esses cães também são albinos. Ou seja, né? Esse x é cão e albino, beleza? Então esse quantificador existe, ele normalmente vai estar relacionado ao conectivo E, beleza? Isso aqui vai ser bem importante na hora da gente deduzir argumentos, certo? A gente provar a validade de argumentos, tá joia? Então, mais um exemplo aqui, ó. Nem todos os cães são treinados. Aí agora aparece essa negação aqui, certo? O nem todos. Bom, o todos continua sendo este símbolo. Cães, beleza? Ser treinados vai ser o T pra gente, beleza? Então esse nem do nem todos tá relacionado então com uma negação, beleza? Então como que a gente vai escrever essa fórmula aqui, certo? Então nem todos x. Esse x o que tem que ser? Cão. Tô usando o para todo, então nem todo x é treinado, beleza? Então só isso. O próximo aqui então, mais três outros exemplos aqui, ó. Não existem aves sem pena. Então mesmo raciocínio do anterior. Então, deixa eu só voltar lá pra gente comparar, tá? Aparece aqui a negação e continua aqui um quantificador de existe com esse símbolo ave. E aqui, ó, outro detalhe é sem pena. Então esse sem também tem uma ideia de negação, né? Então quando aparecer essa ideia de negação, eu nunca vou usar o predicado P pra falar uma negação. Então no caso aqui, ó, eu vou dizer que não tem pena, certo? Então sem pena. Beleza, então como vai ficar, ó. Não existe. Não existe o que? Alguém. Esse alguém aqui, então tem que ser ave. Não existe ave. Então só nessa parte aqui já tá escrito, ó. Não existe ave. Porque não existe x e esse x é ave. Então não existe ave. E lembra, então existe e vai estar relacionado com o e. Então não existe ave que não tem pena. Porque esse x aqui, a gente tá dizendo que é ave e ele também não tem pena, beleza? E aí o outro, mais outros dois aqui, ó. Quando não aparece de cara um quantificador, mas tá subentendido, beleza? Então na letra H fala assim. Quando os metais são aquecidos, se dilatam. Então, mas quais metais, né? Quantos metais? Então quando ele fala assim, quando os metais aqui, ó, tá subentendido que são todos. Porque se ele tivesse escrito quando alguns metais são aquecidos, aí eu tenho a ideia do existe. Porque não são todos. Mas esse artigo definido, os, é, deixa subentendido então que eu tô falando que são todo mundo, beleza? Então tá, então se esses metais são aquecidos, ou seja, para todo x. Então o que que esse x precisa ser primeiro? Metal. Então, depois ele precisa ser aquecido. Então, quando os metais são aquecidos, então eles se dilatam, tá? Então, primeiro, o que que tem que acontecer com o metal? Ele tem que ser aquecido. Então a primeira coisa do x é que ele precisa ser metal. Então se esse metal também for aquecido, então, para todo metal aquecido, ele vai o que? Dilatar, beleza? Então, o D aqui de dilatar. Beleza? Então, ó, metal aquecido dilata, é o que tá escrito aqui. Beleza? E o último, então, ó, está um dia de sol e todos os escoteiros partiram. Então nessa fórmula aqui que a gente vai escrever, que a gente precisa reescrever usando símbolos, tá? O que que acontece, ó, eu tenho duas partes, né? Então já de cara eu tenho esse Ezinho aqui, que eu vou ter uma fórmula para esse lado aqui e uma fórmula para esse, certo? E eu vou juntar nesse conectivo E. E aí, ó, o que que eu reparo, né? Que essa primeira parte, está um dia de sol, não tem conectivo, né? Porque, ou melhor, não tem quantificador. Isso aqui é uma proposição simples, certo? É, aquelas lá do começo que a gente estava fazendo, beleza? Então, como assim, ó, né? Está um dia de sol, não vou colocar quantificador aqui, mas aparece já o todos aqui, escoteiros, né? Então, todo escoteiro e esses escoteiros aqui partiram, certo? Então, ó, como que a gente vai fazer? Esse está um dia de sol, eu posso colocar qualquer símbolo para ele, por exemplo, o S. Então, S para mim, para a gente, vai ser uma proposição normal, beleza? Sem quantificador nenhum. Então, S, que está subentendido, está um dia de sol, E. Então, eu não vou colocar o X, porque não é uma função profissional. Está um dia de sol, já tem um valor lógico por si só. Então, a gente pode dizer que é verdadeiro ou falso, ou seja, isso não caracteriza uma função profissional. E, esse Zinho aqui, tá bom? Todos os escoteiros partiram. Aí volta naquele problema inicial. Então, todos os X, se esse X for escoteiro, então ele também partiu, beleza? Então, nem sempre vai aparecer os quantificadores. E eu posso misturar um quantificador com uma proposição simples, beleza? Só tomar cuidado com isso. Então, eu vou parar por aqui nesse vídeo. E no próximo, eu vou falar, então, de sentenças equivalentes e negação, beleza? Beleza? Beleza?